O deputado Letela foi delegado, foi diretor da campanha em Iamban. Sim. Eu lhe faço uma questão e agradecer a honestidade na resposta. Sim. Aferlimo nunca corrompeu a nenhum membro do partido da oposição para conseguir qualquer número de votos necessário? Nunca fez, nunca veio fazer. É simples como isto. Quando nós estamos no processo agora do recenseamento, está tudo bem, começamos a campanha, uma e outra situação. Quando estamos no dia de voto, o que acontece é que quase que nem conversa existe. Nos olhamos, até os partidos se olham como se fossem inimigos. Se olham como se fossem pessoas que estão na fase das penalidades. Não há conversa para trás. O que o partido, eu volto a dizer, o que o partido Aferlimo faz de chegar do dia é monitorar os seus membros, é monitorar a votação, olhar para que a votação corra de forma ordeira, mas também garantir que aqueles que se identificam com a Aferlimo possam votar na Aferlimo. Não há espaço de esperar. Se a Aferlimo dependesse das negociações e espera para negociações, nós estaríamos numa situação de deixarmos as coisas acontecer na fase do recenseamento, na fase da campanha. Mas estão a acompanhar, todos os dias estão a transmitir na televisão que os membros da Aferlimo estão no distrito, estão na localidade, estão no bairro, neste momento, a trabalhar dia e noite. E é isto, eu fico um pouco preocupado quando recorremos a reclamações sucessivas.